Eu pisse, pisse, pisse rico Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho É, mas elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam, elas gostam, elas gostam, elas gostam, elas gostam, elas, 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 elas Não tô nem aí, tô a fim de olhar Poupada bunda, olha a poupada bunda, olha a poupada bunda Poupada bunda, olha a poupada bunda Poupada Desse jeito vem metendo a marra, vai descendo vai na sua cara Eu não ligo pra mim é normal, shortinho apegado é imortal Desse jeito vem metendo a marra, vai descendo vai na sua cara Eu não ligo pra mim é normal, shortinho apegado é imortal Vem com calma nunca vem devagar Vem com calma nunca vem devagar Vem com calma nunca vem metendo a marra, vai descendo vai na sua cara